A paz do Senhor, queridos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Mais uma oração da fé ao meio-dia. Você já esteve numa situação na qual você não via saída? Parece que não tinha resposta. Parece que os ouvidos do Senhor estavam tapados ao seu clamor. Essa palavra aqui é pra você. Sabe por que você chegou aqui? Porque Deus te trouxe aqui. Deus trouxe você aqui pra falar o seu coração. E hoje Ele vai falar poderosamente contigo. Já vai entrando, dando o seu like, compartilhando, marcando seus amigos. Ei, hoje Deus vai abrir os seus olhos. Você crê? A palavra de Deus no livro de Segunda Reis. Já deu o seu like aí, tá bom? É muito importante pra nós. A palavra de Deus no livro de Segunda Reis, capítulo 6, conta a história de Eliseu e Geazi. Aquele lugar só tinha dois homens lá dentro. E um deles levantou pela manhã e viu a cidade cercada. Carros, soldados, preparados pra acabar com a vida deles. Um desses homens, chamado Eliseu, ficou em paz. Irmãos, como é bom a gente ter paz diante das lutas. Diante de situações as quais a gente vê não tem o que fazer e a gente fica em paz. É a paz que vem de Jesus. Aí a pessoa olha e diz, eu não tô entendendo. Ela tá passando por tudo isso, tá em paz? Porque a paz que vem de Jesus nos faz ficar em paz. Independente da luta, independente da situação. E a palavra de Deus vai dizer que esse homem Eliseu, profeta Eliseu, se levantou, ficou em paz. Mas Geazi, seu servo, se levantou pela manhã, quando olhou lá fora, carros, cavaleiros, cercando a cidade. Ele se desesperou. Entrou pra dentro dizendo, ai meu Deus, o que faremos? E no livro de Segunda Reis 6 diz que Eliseu disse, não temas. Maior é o que está conosco do que o que está com ele. Eu não sei que guerra você tá enfrentando. Mas eu quero dizer que como Deus abriu os olhos de Geazi, ele pôde contemplar o livramento, os cavalos de fogo ao redor daquele lugar onde ele estava. Hoje Deus tá dizendo pra você, eu estou abrindo os teus olhos pra você contemplar cavalos de fogo diante dessa situação a qual você olha e diz, não tem jeito. Ei, quantas vezes a gente fica ali desesperado, Senhor, o que vamos fazer? Como vai ser, ei? Hoje Deus tá dizendo pra ti, aquieta teu coração, tô abrindo teus olhos. Irmãos, quando Deus abre os nossos olhos, a gente contempla a vitória, sabe por quê? Porque nós não olhamos com os nossos olhos carnais, nós olhamos com os olhos espirituais. E é esses olhos que Deus tá abrindo. E diante dessa situação, que você não vê saída, você não vê solução, você vai começar a contemplar a vitória. Porque há carros e cavaleiros e é carros de fogo ao teu redor, já preparado pra te dar vitória. E eu quero que você receba. Hoje Deus manda dizer pra você, aquieta teu coração, essa guerra não é tua. Irmãos, quantas vezes a gente se desespera lutando com as nossas armas numa guerra que não é nossa. Quando a guerra não é nossa, meu irmão, a gente não luta com as nossas armas. A gente luta com as armas de Deus. Você tá entendendo o que Deus tá dizendo? Ei, já tô guerreando nesta guerra, não é tua. Aquieta teu coração. Irmãos, às vezes a gente se desespera tanto diante de uma situação que acaba perdendo a bênção. Por que que perdemos a bênção? Porque deixamos de olhar com os olhos espirituais e olhamos com esses olhos carnais. E o que é que vamos contemplar? Salvo o que o inimigo quer mostrar. É derrota, é porta fechada, é uma situação que não tem solução. E aí a gente começa a fazer o quê? Murmurar. Ei, Deus tu não vai fazer? Ei, meu irmão. Para. Hoje a palavra de Deus tá mandando você parar. Deus tá abrindo os teus olhos, mas não é os olhos carnais. Hoje Deus tá abrindo os teus olhos espirituais e você vai olhar pra essa situação. A partir de agora. E você vai contemplar a vitória. Você crê? Se você crê, vai nos comentários e diga, eu creio, missionária. Eu tomo posse. Porque é esses olhos espirituais que Deus tá abrindo. E quando Deus abre os nossos olhos espirituais, a gente só vê anjos. A gente só vê a vitória. A gente vê as portas que estavam fechadas abertas. A gente vê aquela situação que não tinha jeito de ser solucionada. Porque olhamos com os olhos de Deus. Hoje Deus tá entregando a vitória pra você diante dessa guerra. Eu quero que você vá recebendo. Da parte do Senhor. Foi por isso que Deus te trouxe aqui. Do jeito que você chegou, você não vai sair. Receba essa palavra pra tua vida. Eu quero orar por você. Senhor, vai de encontro a vida dessa pessoa que estava, vou dizer, em desespero. Porque olhava pra situação, não via saída. Olhava pra determinado problema, não via solução. E ali ela começou a dizer, Deus, é agora que eu vou fazer. Hoje Deus tá abrindo seus olhos espirituais. E você, pela fé, já vai começar, eita, Deus, começar a contemplar a vitória nessa situação. Porque é isso que Deus tá entregando nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai. Coloca as tuas mãos. Tira esse medo. Tira essa ansiedade. Tira essa inquietação. E coloque no lugar de tudo isso, Pai. Até porque a guerra não é dela. A guerra é tua. E a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Toma posse da sua bênção. Deus é contigo nessa situação. Hoje Deus tá abrindo teus olhos espirituais. E você vai contemplar uma saída nessa situação que você não olhava e dizia, não tem mais jeito. Receba da parte de Deus pra tua vida. Não sai sem dar o seu like. Compartilha essa live. Em nome de Jesus.